Eu tenho vergonha das coisas, eu não vou te falar um negócio, sabe o vídeo de tomar? Sim, é você? É verdade? Taline, o salão, um dos maiores salões de Cacilândia. Taline, uma das maiores empresárias do ramo aqui de cabeleireira. É, cabeleireira. Taline, seu salão fica onde aqui em Cacilândia, Taline? Qual a rua de Cacilândia, Taline? Taline, uma das maiores cabeleireiras da história de Cacilândia. Salão bonito, com muitos produtos, quer fazer uma pintura, fazer uma prancha aqui na minha barba, dá certo? Uma pintura de vermelho, pode ficar parecendo pica-parra. Falando sério, Taline, eu vi o seu trabalho aqui, um trabalho bem concentrado aqui na cidade. Cacilândia, Cacilândia procura quem corta cabelo, quem corta cabelo de verdade, quem faz prancha, cuidado com a chuva, cuidado com a chuva aí, Taline. É, vamos fazer um alisamento, alisar a barba, passar uma tintinha. E a Taline, muito simpática aqui, bem conhecida, está situada na rua? É, Antônio Palmeiro. Número? 602. Telefone 0800 1580 8085 85, não é isso? Exatamente. Se anunciar o telefone dela, já tem bastante cliente, imagina se anunciar, não é, Taline? Sim, sim, Taline. A simpatia está de família, olha o sorriso, que sorriso lindo, sorriso maravilhoso. Essa é minha prima, Taline. Letícia. Deixei até no final. Essa é minha prima, Letícia. Dá um beijo lá para o pessoal, Letícia. Tchau, Lucas. Tchau, Helder. Tchau, Helder. Tchau, Helder. Deixei ele falar até quando chega, ele falou que o meu nome é Letícia no final.